Seresta da Clecinha, para adriquatar, professor da produção da baronesa, hashtag Clecinha Nair, para a Portuga, bel show divulgação, quero ouvir assim ó, quero entender porque razão tudo acabou, toda nossa história transformada em dor, ficou um vazio a insistir dentro de mim, tudo tão errado eu sinto, não quero aceitar o fim, se existe amor entre nós dois, não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão, no frio da solidão sabe um grande amor, não é bem assim que se desfaz, merece uma chance, pensa muito mais sonhos que sonhamos espalhados pelo ar, vidas divididas e como aceitar, se existe amor entre nós dois, não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão, no frio da solidão seus olhos, seu sorriso, era o meu paraíso, a luz do sol no amanhecer agora sim, distante, não sou mais como antes, nem tenho forças pra viver não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão, no frio da solidão eu não sei viver sem teu amor, eu não sei, não posso ficar sem você não sei mais, não sei e nem quero ficar meu amor, não sei mais, não sei e nem quero viver meu amor, não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão, no frio da solidão rei do açaí, bora Renata bota mais uma bebê puxa Chico Play Vé, vem, vem aqui na guitarra seresta da classinha pra beijar na boca, hein Vão se apaixonar Bel show, divulgação Tinha de ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou a minha paz Só pra tomar um, hein Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Quem tá sofrendo de amor Quem tá sofrendo de amor Por Deus eu te quero É o que? É você quem eu quero Canta comigo Até quando Até quando Você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha de ser agora Opa Chico Quando tudo ia muito bem Você foi embora Pra beijar na boca não tem melhor Levou a minha paz Por Deus Por Deus Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É o que? É você quem eu quero Serecha da classinha Vem curtir Até quando Você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha de ser agora Tinha de ser agora Mário Lussacques Mário Lussacques Você vai ficar em casa Você vai ficar em casa Vai lutar Vai resistir Mesmo que uma linda fada Te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Vá deitar com outro homem Depois que ela for embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando Tô falando como amigo Foi você que enrou Rapaz Pega o telefone Liga Que ela te Ama demais Corre Corre diz pra ela Que a casa Tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Ao sentir o seu perfume Estranhados nos lençóis E no colchão O pai amigo Corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Em nome de C10 Parecia de Deus Depois que ela for embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que enrou Rapaz Pega o telefone Liga Que ela te Ama demais Corre diz pra ela Pela que a casa Tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão Que o cão está no abandono Que não te aceita Como dono Que te estranha no portão Que a sua vida se resume Sentir o seu perfume Sentir o seu perfume Estranhados nos lençóis E no colchão Vai amigo Corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Para Gil A mulher que cuida do meu bombril Gil Mega Fashion Segurou, segurou BELSHO Bel Show Divulgação Como diga o meu coração Que você não voltar mais não Como posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias sem mim Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver com você Se eu sobreviver dessa dor Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Amar com você Amar com você Tudo bem pra mim Se você diz que não tem mais jeito Eu não posso te prender Cada um faz o que acha direito Combinado assim O que você quiser eu aceito Se você se arrepender Volte logo Ninguém é perfeito Vou ficar aqui te amando De qualquer maneira Se preciso for A vida inteira Toda noite aqui sonhando Todo dia me dizendo Que você me ama E vai voltar E vai voltar Não vou me cansar De te esperar Quero ouvir Tá combinado assim Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente Ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Você me chama Faz de conta Faz de conta que eu não vou sofrer Não diga nada Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu chorar Não se preocupe É o que? É simplesmente emoção Combinado assim Combinado assim Combinado assim Combinado assim Vou ficar aqui te amando De qualquer maneira Se preciso for A vida inteira Toda noite aqui sonhando Todo dia me dizendo Que você me ama E vai voltar Não vou me cansar De te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente Ainda se ama Ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Você me chama Faz de conta que eu não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu chorar Não se preocupe É simplesmente emoção Combinado assim Combinado assim Essa aqui eu vou oferecer especialmente pra ela Ô Brena Essa pra você viu Hoje é só cachaça viu Daqui a pouco a gente faz uma flor Essa é a nossa Sabia que tinha algo errado nesse futebol Chegava em casa sem um pingo de suor Não me procurava embaixo do lençol E não era o pior Esperei chegar na outra quarta Chamei o mototáxi Hoje eu te pego no flagra Quero ver qual a desculpa Que vai dar pra mim Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vem a curtir É Davi Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vem a curtir É Davi Hashtag Clecinha na ilha Vem, bebê Cês andes Esperei chegar na outra quarta Chamei o mototáxi Hoje eu te pego no flagra Quero ver qual a desculpa Quero ver qual a desculpa Que vai dar pra mim Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vem a curtir É Davi Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vem a curtir É Davi Oh Davi miserável É Davi É Davi É Davi Ando tão arrependido Meu peito Meu peito e o meu coração Andar partido Tô sentindo Tô sentindo a tua ausência Tô sentindo a tua ausência Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei Eu mandei Eu mandei você embora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca É a seresta da clésia Cantamento vocês Diga que Não é verdade Vai tomar Oh seresta boa da gota Diga que de mim não quer Se separar Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você Vai me matar Quem tá tomando Toda vem comigo Mário no sex Meus amores Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração Andar partido Tô sentindo a tua ausência No passinho Todo mundo vai E uma dor na consciência Eu mandei você embora Estava o quê? Estava fora de mim Estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Essa é a seresta mais apaixonada Vai Diga que não é verdade Coisa boa Diga que de mim não quer Se separar Quando tão desesperado O coração apertado O coração apertado Diga que de mim Diga que de mim Diga que de mim Cadê os bregueros de plantão? Lá do tal desesperado Lá do tal desesperado O coração apertado E a saudade de você Vira Chico Play O bebê quer matar difícil demais O bebê quer matar difícil demais Hoje o casal Me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Quer ouvir No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Quero ouvir Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Quero ouvir vocês Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Hoje o casal Me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom Naquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vamos cantar bem alto! Vou te procurar aonde for No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor E a pura escadigo É a cachaça entrando E a verdade saindo E se não der conta do recado É as gaias subindo Chama, bebê! Bola de mais sucesso! Cléssinha na Ilha! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa viga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo do outro Troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Quem tá sofrer Eu tô correndo de amor Tomando todas aí Cléssinha na Ilha, bebê! E a Balbo version A Balbo Extra A Balbo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do mundo Como se duas facas se fiscassem Procurando corte São dois corações Disfrutando quem é mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do mundo Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Marino Sáquez Lucival Dutur Para Cardozinho Quem tá gostando faz barulho Neguinho gravações Bora bola sete Bora e dois colacho Alô Thiago Bora o nervosinho O céu tá polêmico Toda toma de Itapuranga Obrigado pelo carinho Bel show divulgação Sua boca na minha Seus olhos fechados Seus olhos fechados são Cristina Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Cristina Um dia Um dia invade Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Quanto tempo eu procurei Se as vezes eu me calar Tentando me encontrar Tentando me encontrar Não lendo Ou não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Ah Flessinha na ilha Flessinha sante Oh, seresta boa da luta Vou beber que é maté difícil Chico play Oh, música pra dar um dia Sim santes Bel show, divulgação Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque Eu preciso de você Lembra Da nossa canção Os nossos sonhos Enfim O que fazer O que fazer De tantas coisas Sem ter você O pedaço Bom de mim Meu mel Não diga Adeus Que eu tenho Tanto medo De ficar De ficar Sem o seu amor E pra sempre Ser um ser Só Não vá Não saia De mim Que eu Que eu enlouqueço De vez Chega mais Pra eu olhar No seu olhar E pedir E pedir Mais uma vez Deus Meu mel Meu mel Não diga Adeus Que eu tenho Tanto medo De ficar De ficar De ficar Sem o seu amor E pra sempre Ser um ser Som Mamma Pizzaria A melhor Pizzaria de Aracaju A garanteza SOS dos cabelos Bora Sandro Quem tá tomando tonas aí? Vão beber que a mata difícil hein bebê Antes de cantar essa daqui Eu vou chamar a primeira participação Chico Play Essa é pra beber chorar e se embriagar Prepara o chifre que lava em pedra Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos Você não percebe Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado apenas Você meu amigo Não me esquecer E os meus olhos brilhando Brilhando De ternura queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar calor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Quero ouvir vocês! Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Glacinha na ilha Souza distribuidora Bora-feira Abatedor no São Francisco Alô Silvânio Toda turma Não adianta Não adianta te dar Todas as coisas No mundo Se até mesmo juntos Você Você não me vê Se eu te desse Uma estrela Você me diria Obrigado Apenas você Meu amigo Não me esquecer E os meus olhos Brilhando Brilhando De ternura Queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Quero ouvir Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Fui eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Clecinha na ilha Bora Angela Se sente isso Chico Play Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimentos Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu erguei Você também errou Estar colhendo Estar colhendo Exatamente Tudo aquilo Que plantou Quantas vezes Que eu quis Um carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes Te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Chama Vevemec 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 Todos Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa Me escutar Não me ignora Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu erguei Você também errou Está colhendo Está colhendo Exatamente Tudo aquilo Que plantou Quantas vezes Que eu quis Um carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes Te beijei E você só me negou Pra fazer amor 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 Espera Não é o que você tá pensando Chico Plano Chico Plano Classe Ana Ilha Ou é que era Gé Avenida O melhor de São Cristóvão Para Vanessa Para Maria Bizer Del Show Divulgação O copo começa leve Mas no fim da noite Ele vai Pensando Pensamento Começa ali Mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em cores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esse esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo se você sabe Se me quiser atençoar, não me cabe Te amo, é pequeno diante Que sinto por você Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Aonde? Na lua Pra que dizer que eu te amo se você sabe Se me quiser atençoar, não me cabe Te amo, é pequeno diante Que sinto por você Que sinto por você Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer Pra que dizer que eu te amo se você sabe Se me quiser atençoar, não me cabe Te amo, é pequeno diante Que sinto por você Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer Acesse Clube Proteção Veicular Bora, Evolios Alô, Kaique Cel de Poções Bahia Tamo junto Essa aqui é pra fazer amor, viu essa Escute aí, ó Bel show, divulgação Eu sei que eu jurei te amar Que eu jurei ficar Que eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu sei que eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Tô indo embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar Se humilhar Correr atrás Eu sei que eu jurei te amar Que eu jurei ficar Que eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu sei que eu jurei te amar Que eu jurei ficar Que eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Tô indo embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Tô indo embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar Correr atrás Por mais Moral Clácia Ferreira Micro pigmentadora de sobrancelha e lábios Érica Centro de Beleza em Itapuranga Botocente no Shopping Rio Mar Érica Centro de Beleza em Itapuranga E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto